É óbvio que cada um tem a sua peculiaridade, tem um módulo um pouco maior, um pouco menor, tem um detalhezinho um pouco diferente, mas a base, a matriz é a mesma. As polícias militares são as instituições encarregadas da preservação da ordem pública. Isso envolve uma série de coisas. Fala aí que é de salubridade, segurança pública, enfim, praticamente tudo impacta na ordem pública. E aí são divididos em batalhões de área. Aqui em Blumenau é o décimo batalhão, por exemplo. Balneário Camboriú, que é uma cidade que muitos blumenauenses frequentam, é o décimo segundo batalhão. E tem o BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. É um batalhão que não tem uma responsabilidade territorial fixa, ou seja, ele não é responsável por uma cidade em específico, mas ele tem atuação no estado inteiro. Onde tiver uma ocorrência de maior gravidade, de uma complexidade um pouco maior, geralmente o BOP é demandado para apoiar aquela operação. E dentro do BOP, ele é dividido em duas subunidades, duas companhias. Uma delas é a COI, que é composta por Catianos. Catianos é o nome do policial que se forma no curso de ações táticas especiais. Ele é um catiano. Eles exercem a função de patrulhamento tático e patrulha urbana, operações raids, enfim, algumas peculiaridades. E fazem muito bem isso, geralmente na grande Florianópolis. E a outra companhia dentro do BOP é o COBRA, aqui de Santa Catarina. COBRA significa Comando de Operações Busca Resgate e Assalto. E aí deu-se início, é a origem e a nomenclatura do COBRA dentro do BOP Santa Catarina. Mas foi criada aqui em Santa Catarina, e isso tem outras vertentes, outras iguais, só que com outros nomes e outros BOPs? Exatamente, iguais, só que com outros nomes. Ah, entendi. Por exemplo, em Brasília, a mesma função que o COBRA faz aqui em Santa Catarina, que o COBRA é uma subunidade do BOP, pertence ao BOP, lá em Brasília existe o GI-13, lá não chama COBRA, ela chama GI-13, mas é uma subunidade de intervenção tática que pertence ao Batalhão de Operações Especiais do Distrito Federal. Então, cada estado tem a sua estruturação, mas as funções são as mesmas. Entendi. Na hora que dá a treta, eles são... Qual que acionam? Geralmente os dois juntos ou não? Ele vai, ah, se é uma operação de resgate, vai só o COBRA ou sempre os dois estão atuando em sinergia? É, eles acionam o BOP, que é o Batalhão, que é a... Por exemplo, vamos dizer que é a empresa, e o COBRA é um setor especializado, o COBRA que vai lá naquele local cuidar daquela demanda, resolver aquele problema. É assim que funciona. O BOP é a empresa, digamos assim, e o COBRA é o setor especializado ali. Temos um problema aqui, então, 0800, temos uma situação que gostaríamos de um auxílio... Temos a solução ideal para o seu problema. É, como se fosse isso, assim, né? E aí, cada estado tem a sua divisão organizacional, né? Que existe aí a separação dos entes federados, cada um com sua autonomia, né? Não existe hierarquia entre os entes federados. Então, cada estado tem, dentro do que a Constituição Federal atribui, ele pode eleger aí a sua organização policial militar. Mas existe uma padronização, já em termos de Brasil, que cada estado tem o seu BOP, o seu Batalhão de Operações Especiais. Todos os estados do país têm? Todos os estados têm um batalhão para fazer uma resposta nesse nível, né? De nível estratégico aí para grandes demandas, demandas um pouco mais complexas. E há uma padronização quase que uniforme de chamar BOP, né? Então, cada estado, cada polícia tem o seu BOP. Rio Grande do Sul tem, o Paraná tem, Minas Gerais tem, São Paulo tem, Rio tem. Vários estados, praticamente todos, né? Não posso dar essa certeza. Sim, mas a maioria tem e tu provavelmente já conhece, já conheceu pessoas desses batalhantes. Perfeitamente. E todos eles, né? Eles têm uma companhia de intervenção tática, que aqui chama Cobra, Brasília GI 13. Em São Paulo é o GAT, mas lá também o COE, né? Faz missões de operações especiais também. E nós nos identificamos mutuamente, né? Porque as funções são as mesmas. A doutrina de formação é a mesma. Ah, isso é interessante. É o mesmo treinamento aplicado em todos? Sim, a doutrina de formação é a mesma. Já tem um padrão nacional que já está bem elevado, assim, né? O curso daqui de Santa Catarina é muito parecido com o curso de Brasília, que é muito parecido com o curso de Minas, que é, enfim, os cursos são bastante equivalentes. É óbvio, né? Que cada um tem a sua peculiaridade, tem um módulo um pouco maior, um pouco menor, tem um detalhezinho um pouco diferente, mas a base, a matriz é a mesma, né? E isso, historicamente, já vem lá desde a Segunda Guerra Mundial, da implementação dos comandos, né? Os comandos de Churchill. O Winston Churchill, ele fundou lá os comandos britânicos justamente para agir em situações excepcionais, né? Eles entravam, eram lançados, eram infiltrados sem ser percebidos, né? Atrás das linhas inimigas, e naquele cenário de guerra, naquela proposta de força armada, eles lançavam morte e destruição atrás das linhas inimigas, né? Então, eles geravam uma confusão, um tumulto gigante, cumpriam a missão, por mais difícil que ela fosse, né? E saíam sem ser percebidos, sem ser capturados, né? Essa é a origem dos comandos de Churchill. E de lá pra cá, essa doutrina de comandos, então, ela vem sendo multiplicada nas instituições militares, e dentro das polícias militares no Brasil, também segue essa linha de comandos, né? Qual que é a diferença? Que as instituições militares estaduais, ou seja, as polícias militares, elas estão dentro de um Estado democrático de direito, elas têm que respeitar os direitos dos cidadãos, né? Fazer com que a lei seja cumprida, mas que se preservem todos os direitos, sejam individuais ou sejam coletivos, né? Então, aquela métrica de guerra, de morte e destruição na retaguarda do inimigo, ela é um pouco diferente pra nós. Nós seguimos a doutrina comandos no que se refere à exigência de formação, né? Ou seja, a rusticidade, a necessidade de superação, a necessidade de você desdobrar obstáculos pra chegar no seu objetivo final, né? Porque, embora a gente não viva num cenário de guerra, as missões, as operações que o BOP é demandado em território brasileiro, elas são de grande complexidade, né? E não é incomum ocorrer confronto armado, ter óbito de policiais, ter confronto com criminosos, criminosos ser neutralizados, né? Em situação de confronto com a polícia. Então, são ocorrências, situações de bastante complexidade em que é necessário, sim, um treinamento de alto nível, né? Pra que essa tropa, esses policiais consigam enfrentar, cumprir aquilo que tem que ser cumprido, dar cumprimento à lei e voltar vivo pra casa. Então, é por isso que eles são muito exigidos durante o curso, pra que eles consigam cumprir com seus objetivos e voltar vivo pra casa, né? Essa é a grande fundamentação do porquê a necessidade do curso ser tão intenso, né? E tão exigente. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso! Valeu! Tchau! Tchau!